Olá, meus amigos e amigas do canal da Classe de Carro, sejam muito bem-vindos. Hoje eu trago para vocês, isso aqui é um Volkswagen Golf TSI, motor Blue Motion, Highline, ano 2014, motor 1.4 e 16 válvulas, conta com 140 cv. Vamos aos detalhes desse belíssimo carro, dá uma olhada no acabamento dianteiro, vou mostrar melhor aqui para vocês. Os detalhes do farol, os acabamentos com os frisos cromados na parte dianteira, conta com sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Essa aqui é a parte da roda, conta com rodas de liga leve, dá uma olhada no design da roda, os pneus, EA do 17, perfil do pneu 225-45, dá uma olhada no lateral do veículo, o carro conta com manual e chave reserva, versão completo solar, essa aqui é a versão Highline, conta com freios ABS, BAS e EBD, com ótimo sistema de frenagem. Vamos aqui a parte interna, conta com alta tecnologia, acabamento refinado em luxo, uns detalhes em couro, vidros elétricos nas quatro portas, bloqueadores de vidro, travas elétricas, retrovisores são elétricos irrebatíveis, contém desembaçador dos retrovisores, que tal os controles de farol, ajuste do volante, dá uma olhada aqui nas borrachas laterais do veículo, da porta dianteira, inteiramente novas, ajuste do banco do motorista, os bancos revestidos em couro, o carro traz um ótimo acabamento, uma boa comodidade. Dá uma olhada aqui no freio de mão, a chave é muito profissional, conta com partida pelo start-stop, vou ligar o carro para vocês, o câmbio é automático, DSG, da Volkswagen, conta com sete velocidades e dupla embreagem, tem um modo esporte, ar-condicionado digital, ar-quente, desembaçador, limpador traseiro, tem um sistema de navegação com GPS, aqui o kit multimídia, o veículo conta com computador de bordo, transmissão do combustível, autonomia, direção elétrica, conta com sete airbags, incluindo frontais para o motorista e passageiro, também conta com airbags laterais, airbags de teto, abrangendo uma ótima segurança, conta com piloto automático, controle do computador de bordo, tem conteúdos de som no volante também, lembrando aqui que contém os paddle shivits, os famosos câmbio borboleta, volante revestido em couro, tem um sistema por comando de voz, vamos ali a parte traseira do veículo, procura um carro com ótimo desempenho, com design esportivo, que abrange muito bem a esportividade, veículo de qualidade, esse é o carro para você, é um Golf TSI, motor Blue Motion, câmbio DSG, versão Highline, dá uma olhada aqui na parte traseira do veículo, os vidros elétricos, dá uma olhada na amplitude, tem saídas de ar na parte interior e traseira também, acompanhado com três encostos de cabeça, três cintos de três pontos, abrangendo uma ótima segurança, os bancos são rebatíveis e bipartidos, se aumenta o interior do seu porta-malas, lembrando aqui que contém os ofics, a entrada para a cadeira do bebê, o veículo conta com controle de estabilidade, controle eletrônico de tração, está querendo saber o preço desse carro, acesse nosso site, vocedecarro.com, lá você vai tirar todas as dúvidas, com os nossos consultores, lembrando, que fazemos trocas e financiamento, aqui na parte traseira, conta com sensor de distacionamento, motor Blue Motion, abrange uma melhor economia, um bom desempenho com o veículo, dá uma olhada aqui no interior do porta-malas, os bancos rebatíveis, se aumenta o interior do porta-malas, aqui está o estepe do veículo, estepe que está novo, é a do 17, as borrachas das partes traseiras, também estão novas, sem nenhum detalhe, é meus amigos, está procurando um semi novo de qualidade, desempenho, conforto e segurança, esse é o carro para você, é um Golf TSI, motor Blue Motion, câmbio DSG automático, de 7 velocidades, essa é a versão Highline, ano 2014, conta com teto solar, vai encontrar esse carro, aqui na Clasific Carro, sua Carolina Florencia, no Guanabara, em Campinas, nosso telefone, 3243-6665, e acesse nosso site, vocedecarro.com, é meus amigos, essa é a Clasific Carros, negociando veículos, fazendo amigos, vem que é loja, vem,